Em 2014 a Dior estava lançando uma obra de arte que ia ficar nos anais da história da perfumaria O melhor perfume da linha Dior Home Eu estou falando de Dior Home Parfum E você vai ver essa resenha comigo em instantes Olha, há mais de 10 anos falando sobre a perfumaria de nicho Tendo o primeiro e o maior canal da perfumaria de nicho no Brasil há mais de 10 anos Testei mais de 1.500 fragrâncias da perfumaria de nicho Desde um simples mancera, desde um simples montale Até marcas mais renomadas como Cherjof E até marcas também extremamente restritas como Alisson Odoine, Botinicofe, Aureja de Dore e outras fragrâncias Marcas extremamente desconhecidas, até mesmo no mercado mundial Eu testei no meu canal, com mais de 1.500 testes E hoje eu falo para você que eu vim trazer o curso Descomplicando Nicho Um curso onde você vai aprender de uma maneira sucinta, objetiva, rápida Tudo sobre a perfumaria de nicho Os 10 anos de conhecimentos, os 10 anos de testes, os 10 anos de estudos profundos na perfumaria de nicho Eu vou passar para você de uma maneira otimizada, de uma maneira sucinta, de uma maneira objetiva E você adquirindo agora, nesse exato momento, o curso Descomplicando Nicho Você ganha grátis um e-book sobre a perfumaria de nicho Esse conteúdo desse e-book está incrível Se você adquirir o curso Descomplicando Nicho, gratuitamente você recebe o e-book O e-book Alta Perfumaria do Cheiro, que é um e-book incrível Que tem lá pedaços também do meu livro que eu vou lançar em breve Depoimentos inéditos, informações inéditas que eu jamais falei no meu canal Ou em outro veículo de informação Depois de tantos esses anos trabalhando em prol da comunidade da perfumaria Trabalhando em prol da perfumaria de nicho da comunidade de perfumes Hoje eu entrego a vocês e dei a minha confiança de adquirir este curso maravilhoso, incrível Que você vai aprender muito, eu garanto, sobre a perfumaria de nicho O curso Descomplicando Nicho Tudo sobre a perfumaria de nicho Vou deixar o link na descrição aqui Para você adquirir esse super lançamento do curso Descomplicando Nicho Muito obrigado por você estar assistindo esse vídeo Um abraço perfumado, tchau, tchau Olá senhores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim Hoje eu trago o review de Dior Home Parfum Um dos melhores perfumes já lançados no mundo Nessa categoria da perfumaria importada, claro E o melhor da linha Dior Home Mas antes de entrar nessa resenha, por favor Se inscreva no canal, deixa o like, aperta o sino Para receber as notificações Vídeos todos os dias por aqui E por incrível que pareça difícil de achar Mas no site da parceira tem algumas unidades disponíveis Dessa versão de 2014 Está aqui Dior Home Parfum Então, corre lá, adquira o seu Por um preço não esfolável, meu querido Por um preço não esfolável Por um preço justo, porque isso é uma obra de arte Difícil de encontrar no Brasil Mas eu curo a sua dor Está aqui, corre lá E adquira o seu rapidamente Antes que esgote No site do nosso patrocinador Bom, então vamos lá Vamos falar sobre essa maravilha Vou mostrar a apresentação da caixa Depois a apresentação e detalhes do frasco Estou aqui com o meu auxiliar O meu amigão camarada que está aqui E ele está me ajudando Vamos falar sobre a apresentação do frasco Está aí Christian Dior Perfumista por trás François Demarchi Está aí a apresentação Uma caixa muito bonita Está escrito Dior Home Parfum Está aí O melhor perfume da linha E agora vamos à apresentação Me ajude, meu querido Me ajude Aqui Olha que maravilha de perfume Gente, o cheiro disso aqui Quem conhece sabe Olha a apresentação Do melhor Da melhor versão da linha Dior Home Dior Home Parfum Está aí Você sabe que eu não estou falando bobeira Estou falando a realidade Quem conhece esse perfume Sabe do que eu estou falando Está bom? Aí, está aí Dior Home Parfum Perfume exclusivíssimo E você vê a apresentação do frasco A linda apresentação Incrível Esse perfume aqui Ele é um perfume Para um homem maduro Um perfume Para um homem sofisticado Porém, se você tem 25, 30 anos Você pode usar Mas tem que estar com o look A altura desse perfume As notas desse perfume Tem Ambrete Tem Musk Tem resinas Tem húti Tem a íris Tradicional Dessa linha E outros ingredientes Que tornam essa fragrância Incrível E agradabilíssima Aquele toque de íris Muito, muito forte Aqui está controlado Porque a íris Cede espaço A nota Chave Dessa composição Que é o couro Queridão Que é o couro O couro nessa fragrância É assim Épico Épico Tá? Um couro épico Que tem por dentro desse perfume Então a íris Aquela íris Muito tonificada Com a maquiagem Que tem na John Homme Tense Principalmente Aqui ela é amenizada Ela está lá Calma Ela está lá Mas o couro Ele é muito ressaltado Isso aqui é uma obra Prima Na minha opinião Isso aqui é uma coisa Absurda Você tem essa Essa íris Junto com o couro Que ela dança uma valsa Junto com o couro Lembrando Perfumes de nicho Caríssimo De dois, três mil reais Tá? De dois, três mil reais Quando você borrifa Essa fragrância É um toquezinho Cítrico De laranja Só um lampejo Logo começa a vir A potente íris Juntamente com as resinas Tá? Sândalo Hambreta E o perfume Conforme ele vai abrindo Vai entrando Nessa nota de couro Meio emborrachado Meio jaqueta de couro Fica É um meio termo Tá? Talvez um sofá Perto da lareira É o que? Um sofá de couro Perto da lareira É esse que eu sinto O cheiro desse perfume Tá? E esse couro Um couro emborrachado Um couro liso Tá? O desempenho aqui É astronômico Tá? É astronômico Com todo esse Amparato do couro Da íris Das resinas Dentro dessa fragrância E conforme O perfume Vai evoluindo Você sente Esses ingredientes Muito sofisticados Muito elegante Tá? De alguém Dando uma impressão Vamos dizer assim De um público seleto Isso aqui é um perfume De nicho E um corpo design Na minha opinião Tá? O desempenho aqui É bestial É astronômico Perfume na minha pele E projetou assim Projeta 5 horas De maneira interrupta Uma bomba mesmo E a fixação É no mínimo 24 horas Tá? Incrível Nota 10 de 10 O perfume perfeito Pra você adquirir Essa fragrância Eu vou deixar o link Na descrição do vídeo Poucas unidades John Romp Parfum Aquela edição de 2014 Não se esqueça De inscrever no canal Um abraço perfumado Fui Tchau, tchau Tchau